Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que assim... Gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Maria Barbosa E no vídeo de hoje vai ser um vídeo, gente, vai ser o aniversário do meu irmão, vai ser surpresa Ele não sabe de nada, eu e a minha cunhada estamos preparativo da festa E eu vou gravar o passo a passo pra vocês, gente, então fica ligadinho, não perde nada Vê o vídeo até o final para você não perder nada E conhecer a minha família que mora aqui em São Paulo, tá gente? Porque pra quem não sabe, eu moro no Nordeste E eu vim pra São Paulo visitar a minha família e vou mostrar tudo pra vocês, gente Então se você tem curiosidade de conhecer os meus irmãos, as minhas cunhadas, os meus sobrinhos, os meus primos Então fica ligadinho aqui E é isso, bora pro vídeo! Então gente, agora vamos lá ao passo a passo, começar a encher as bexigas Já enchi um monte, só que agora eu vou mostrar pra vocês como eu tô fazendo, tá bom? E é isso, vamos lá! E é isso, vamos lá! E aí, minha gente? Gente, já tô aqui toda suada, porque o negócio aqui tá sendo trabalhoso, hein? Mas enfim, gente, vou mostrar pra vocês como está ficando a organização, tá? Já colocamos a bola na parede E o tema vai ser do Palmeiras, porque meu irmão ama esse time do Palmeiras, gente Agora eu vou mostrar pra vocês, ou melhor Eu vou virar a câmera pra vocês conseguirem ver melhor como tá ficando, tá? E aí Gente, agora eu vou mostrar pra vocês a minha família de São Paulo Um lugar sempre pedindo pra conhecer, né? Gente, isso daqui é a minha cunhada, tá? A Nete, né Nete? Vai lá aí! Sim! Gente, eu vou mostrar um monte de coisa dela daqui a pouco, mas eu vou pegar ela no school aí, vocês vão ver, tá? Gente, eu vou mostrar a minha família toda, eu também vou mostrar a festa, que já tá tudo pronto, a organização ficou perfeita, gente! Gente, gente, esse daqui é o meu irmão Júnior, gente, ó Oi, gente, ó, tá soltinho Olha, gente, lindo e maravilhoso, parece comigo mesmo, óbvio, né? Pra ser lindo tem que parecer comigo, né? Gente, tem muito mais que... Olha, meu Deus do céu Gente, tem um monte de família ali ainda, tá? Mas eu não sei o que as pessoas querem ser filmadas, então eu vou respeitar os espaços de cada um, né, gente? E agora eu vou mostrar pra vocês a festa, gente! Música 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 A melhor hora, gente, é a hora do presente A melhor hora do presente A melhor hora, gente, é a hora do presente A melhor hora, gente, é a hora do presente A melhor hora, gente, é a hora do presente E vamos comemorar Que esse dia seja muito refleto pra mim E pra todos aqueles que estão comemorando junto comigo Então, gente, o vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Se você já gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like Para o YouTube entender que você gostou E para ele recomendar para outras pessoas E, tipo, fica por dentro dos próximos vídeos, gente Porque esse mês de dezembro vai ter vídeos incríveis E eu já estou com ideia de vídeo maravilhoso para o Natal Ano novo de looks, de penteados, de sapatos, gente, de tudo Então, mulher, fica ligadinha com conteúdos novos aqui quase todos os dias E é isso, gente Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal E é isso Um grande beijo e até o próximo vídeo e tchau